Nesse vídeo, você vai entender os quatro pilares que sustentam o trader vencedor. A ausência de algum desses pilares, com certeza, vai te fazer quebrar. Mesmo que demorem cinco anos, alguma hora quebra e desiste do mercado se você não tiver os quatro pilares. Metodologia, nosso primeiro pilar. Ao contrário do que muitos pensam, o trader não fica olhando o gráfico, procurando todos os padrões que ele já ouviu falar na vida. Ele cria um conjunto de critérios que balizam sua tomada de decisão. Esse conjunto de critérios é a sua metodologia operacional. Se você acha que metodologia é a mesma coisa que sinal de entrada, então deixa eu esclarecer essa questão. Uma metodologia vai te fornecer sim alguns sinais de entrada numa operação, mas ela também vai determinar como estipular a relação risco-retorno. Ela vai te dizer também como decidir o tamanho da mão que você entra em cada operação, apesar disso já começar a esbarrar na questão do gerenciamento. Ainda assim, é parte da metodologia a calibragem de mão de acordo com a quantidade de confluências. A metodologia vai te dizer o que fazer em dias de divulgação de dados que tenham muito impacto para o mercado. Um recado aqui bem rápido, pessoal. Meu novo livro é gratuito, beleza? Não aceite cobranças, tá cheio de fake por aí. E a única forma de você receber o meu livro é abrindo uma conta no BTG Pactual pelo link na descrição. Então, se você ainda não tem uma corretora de valores para fazer seus investimentos, ou tem mas está insatisfeito, eu te convido a abrir uma conta no BTG Pactual e ainda recebe de presente o meu novo livro. Vamos voltar para o vídeo. Todo acervo técnico está contido dentro da metodologia. Essa metodologia pode ser de tendência, de reversão, de lateralidade. Tudo parte da definição do seu perfil. Mas as métricas da tomada de decisão precisam ser claras. Por exemplo, os alvos da minha metodologia são sempre com Fibonacci. Sempre mesmo, sem exceção. A relação risco-retorno da minha metodologia sempre precisa ser positiva. E o stop sempre tem que ser técnico. Portanto, se o stop técnico estiver mais distante do que o próximo alvo de Fibonacci, eu não posso entrar na operação. Porque a relação risco-retorno vai ser negativa. Mesmo que eu queira entrar na operação, eu não posso. A minha metodologia me proíbe de entrar na operação. Essa seria a parte em que eu digo para você comprar o meu curso porque eu entrego toda a minha metodologia de tendência e ainda dou suporte individual para cada aluno. Mas vai ver, o seu perfil é de scalper. Então o meu método de tendência não vai servir. Mas se o seu perfil for operar tendência, vou deixar na descrição o link do meu treinamento. Segundo pilar, gestão. O que adianta você ter uma metodologia se você arrisca 30% da conta em uma única operação? É por isso que o segundo pilar do trader é a forma como ele gerencia o financeiro. Tem uma frase de um grande trader chamado Larry Hight que diz Se você não apostar, não poderá vencer. Mas se perder todas as fichas, não poderá apostar. O saldo que você depositou na corretora para fazer trade é a sua munição. Você vai gastar sua munição toda com uma capivara? E se passar uma onça depois? Você precisa ter vários tiros e quanto mais, melhor. Tem trader que arrisca só 1% por operação. Olha isso. Simplificando aqui essa questão, eliminando a alavancagem. É como se o filho da mãe botasse 100 mil reais na conta e só arriscasse tomar um stop de mil reais. Isso é disciplina. Então, quando Larry Hight diz que se você não apostar, não poderá vencer, ele está te dando um incentivo para assumir o risco. Sai da poupança, sai da renda fixa. Mas aí ele complementa dizendo Se você perder todas as fichas, não poderá apostar. Ou seja, assuma risco, mas com gerenciamento. Porque perder todas as fichas significa quebrar a conta e ir a zero ou abaixo de zero. Em alguns casos, né? Onde a corretora não conseguiu fechar a operação por falta de margem. É você que determina quantos porcento vai arriscar por operação. Não precisa ser necessariamente 1%. Pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7. Agora, você concorda que chega um ponto, 20% por operação, que não faz sentido. Você pode aguentar até 3 anos, mas alguma hora você vai quebrar. Porque você está arriscando 20% por operação. Imagina, vem uma sequência de operações perdedoras. Então, até me lembrei aqui que eu tenho uma super aula de gestão aqui no canal, tá? De gerenciamento de risco. É muito antiga, mas vale a pena assistir. O próximo pilar, pessoal, é o comportamental. Mesmo tendo uma metodologia, mesmo tendo gerenciamento, você pode se deixar levar por emoções e acabar fugindo do método e fugindo do gerenciamento. Então, aqui vão algumas dicas para você fortalecer o pilar do comportamental. Primeiro, você vai dar um passo atrás e voltar lá na questão da metodologia para saber se ela é muito subjetiva. Quanto mais subjetiva for a sua metodologia, mais emoções você vai ter na hora de operar. Então, se certifica que a sua metodologia é objetiva para te dar mais apoio para o psicológico. Segunda dica para fortalecer o pilar comportamental é reduzir o financeiro a ponto de ser um valor tão baixo que pareça quase perda de tempo ficar acompanhando os candles. E aí, gradativamente, é claro, você vai aumentando o financeiro. Mas você precisa fazer algumas operações de 20 reais, 30 reais, sem nenhuma emoção envolvida. Aí sim, um dia, você vai fazer operações de 20 mil reais, 30 mil reais. Quanto mais expressivo for o valor financeiro, mais emoções você vai ter na operação. Isso é um fato. Imagina que alguém me acorda no meio da noite, sacode minha cabeça, Caio, Caio, acorda, você acabou de perder 20 reais. Eu vou falar, cara, para que você me acordou? Agora, se a pessoa fala que eu perdi 100 mil reais, o coração já vai disparar, eu vou começar a suar. Então, é evidente que se você está operando com muitas emoções, é porque o financeiro está alto, não está condizente com a sua atual realidade. E cada um tem sua realidade, 200 reais para uma pessoa já pode ser muito. Para outra, 2 mil. Então, se pergunte qual o valor financeiro que você está disposto a perder. E esse número é seu, ninguém precisa saber. Não poste valores nas redes sociais, porque isso vai pegar mais ainda no psicológico. Faz o teste depois, posta que você acabou de comprar Bitcoin, posta lá no seu Instagram. Você vai ver, na mesma hora você vai tomar um stop e o Bitcoin vai começar a derreter. E mais uma dica, pessoal, para esse pilar do comportamental, é que o corpo humano é uma máquina que possui certas necessidades. Quer você queira ou não, você vai ter que fazer exercício físico, para sua mente ficar boa, para você operar. Os traders que eu conheço, são bem-sucedidos, mantêm uma rotina de exercício. Corpo são, mente são. Para fazer day trade em alta performance, tem que estar com a mente boa. Quarto pilar aqui vai ser o quê? O contexto. De que adianta tudo isso que a gente falou, se você vai entrar cegamente nas operações, sem saber o que se passa no mundo. Todos os mercados são interligados. É preciso olhar juros, ouro, dólar, SP500. Tem gente que opera sem nem saber que é feriado lá fora. Sendo que quando é feriado nos Estados Unidos, a liquidez da nossa bolsa é reduzida em praticamente 50%. Isso porque eu estou falando agora do contexto geral, contexto macro. Mas também tem o contexto do gráfico. Por exemplo, o mini índice oscilava 500 pontos, já era muito antigamente. Aí do nada, estava lá em 2020, operando, estourou a pandemia. Passado os circuit breakers, eu percebi que a oscilação do mini índice mudou totalmente. O esforço que ele fazia para subir 300 pontos, agora ele dava um tiro de 2 mil pontos. Então eu me atentei ao contexto. Os stops técnicos ficaram maiores. Tive que reduzir o financeiro para dar conta daqueles stops. Teve gente nessa época que nem se ligou nessas questões. Vem com frase pronta. Ah, a volatilidade é amiga do trader. Tá bom, mas o contexto dessa volatilidade mudou. Então eu tenho que me adequar a isso. Me adequar a esse novo contexto. O próprio Albrook fala para você se atentar a que tipo de mercado tem naquele pregão. Ontem o pregão estava direcional, hoje o pregão está lateral. É você olhar o contexto, né? Ficar lá cegamente. Ah não, eu vou seguir a minha metodologia aqui cegamente. Metodologia é essencial, como a gente viu no início do vídeo. Mas ela tem que estar junto com o contexto. Mas eu quero saber quais desses quatro pilares você tem mais dificuldade, que eu vou preparar um vídeo mesmo. Quanto mais gente comentar que é esse o pilar, eu preparo um vídeo específico desse pilar, muito mais aprofundadamente, com referências de livros. Então, pessoal, vamos colaborar aqui. Comenta mesmo quais desses quatro pilares vocês querem que eu faça vídeo. Quem puder, deixa um like, confere se está inscrito no canal, que está rolando uns bugs no YouTube. E é isso, tamo junto, sucesso, aquele abraço. Tchau.